Pessoal, por que eu tenho uma vida muito mais luxuosa no Panamá? Quer saber mais sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, uma segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de uma empresa no exterior, abertura de uma conta bancária no exterior, investimentos em imóveis no exterior, investimentos financeiros no exterior, ativos alternativos, ouro, prata, relógios e por aí vai. Bom, vamos falar rapidamente aí sobre por que eu tenho uma vida muito mais luxuosa no Panamá do que eu teria no Brasil, certo? Primeiro lugar, não quer dizer que eu não sou milionário, vou deixar bem claro aqui. O que eu gosto? Eu gosto de carro, gosto de um bom apartamento, gosto de viver bem, tomar vinho, jantar fora, gosto de relógio. E no Brasil, pessoal, tudo isso é mais caro. Tudo isso é mais caro porque o imposto de consumo é mais caro, imposto de renda é mais caro, você perde muito no que você produz, e você, no Brasil, é taxado, quem tem essas coisas é taxado de rico e rico é feio, e no Brasil a Receita Federal te rouba, o governo te rouba, e se já não bastasse isso, de um IVA praticamente em 30% em média, que vai ser o IVA mesmo, você ainda não pode ter essas coisas porque você pode ser assaltado na rua. Então, pessoal, se você sai do Brasil, você não precisa ter carro blindado, você pode usar seus relógios, você pode ir onde você quiser, você tem realmente uma vida melhor, por quê? Aqui você paga 7% de imposto de consumo, e comida você não paga, você tem uma vida relativamente quase igual ao custo de vida do Brasil, um pouquinho mais caro do que São Paulo, você tem um apartamento como esse, por exemplo, de 160 metros quadrados, ar-condicionado central, mobiliado, com essa vista aqui lateral, vista frontal para a Bahia do Panamá, por 1.500 dólares por mês de aluguel, e você realmente tem uma vida legal. Eu comprei um carro novo agora, e eu vou apresentar isso somente quando eu pegar ele, na semana que vem, vou deixar de surpresa, não é zero 2019, mas é um carro de luxo, e eu só vou trazer isso no canal na semana que vem. O que eu quero trazer aqui agora, sobre luxo, é a minha coleção de relógios, que eu perguntei no vídeo passado, se o pessoal queria ver, e boa parte das pessoas pediram, e eu vou fazer rapidamente aqui a minha coleção. Primeiro eu vou chamar aqui para a consultoria, quem quiser saber mais como tirar residência no Panamá, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Estados Unidos, Dubai, vem aqui, faz a consulta comigo, seja ela por 25 minutos, 25 minutos aqui, opa, aqui, 25 minutos ou 50 minutos, aqui está o nosso curso de imóveis, certo? O nosso curso plano B vai se lançar no final de janeiro, nova turma, se você quiser, entra na lista de espera, entra também. E vamos falar já sobre o primeiro relógio que eu tenho, que eu comprei aqui no Panamá, deixa eu pegar ele aqui, e aqui, ele é o Snowflake, né, Grand Seiko. Grand Seiko, o pessoal não é Seiko, Seiko é como se fosse o Toyota, e Grand Seiko é como se fosse o Lexus, mesma empresa, mas produtos diferentes. Esse, eu estou pegando aqui os preços dos Estados Unidos, e depois eu quero tentar comparar com os preços que são no Brasil, para vocês terem uma noção. Normalmente, o preço do relógio nos Estados Unidos e aqui no Panamá é 30% mais barato do que no Brasil, tá? Mesmo com as condições de câmbio, certo? E às vezes você não encontra o relógio no Brasil. O legal é que aqui no Panamá, você pode comprar o relógio, se não tiver o relógio aqui, você vai nos Estados Unidos e compra, e traz para cá, sem problema nenhum. A última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu trouxe 5 relógios, tá? Você pode até trazer um relógio para o Brasil, mas tem que ser ele no seu punho, tá? E se você tentar entrar com 2, 3, 4 relógios, você não vai entrar. Se você for residente fiscal no Brasil e morar no Brasil. É claro, se você é uma pessoa que não mora no Brasil e quer trazer 3 relógios porque você vive trocando de relógio e tal, você não vive no Brasil, você pode entrar, tá? Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o Snowflake, né? É um clássico da Grand Seiko, custa 6.200 dólares nos Estados Unidos. Eu comprei com 10% de desconto aqui no Panamá porque era uma promoção... Tudo isso aqui é relógio novo, né? Não é quanto que vale, é quanto que eu paguei. Que era uma promoção para turistas, né? Eu estava com uma passagem paga para os Estados Unidos em março do ano passado. Eu apresentei o meu passaporte, apresentei a passagem, deu 10% de desconto, paguei R$ 5.500. Tá aqui o relógio. Eu troquei a pulseira, mas ele veio com a pulseira de metal. Ele tem a caixa atrás, né? Visível. Ele é um híbrido, ele é automático, mas ele tem um sistema também quartzo que alimenta ele e ele faz com que ele tenha uma precisão aí de um segundo por dia. Então, é ótimo, tá? Bom, o próximo relógio, ele é um Diver da Tudor. Tá? Esse aqui. A Tudor é uma marca da Rolex, mesma empresa. Ele não tem a parte de trás, né? Mas ele é um relógio de titânio, como aquele outro também de titânio. Ele é suíço, o outro é japonês. E esse aqui custa nos Estados Unidos R$ 5.025,00, mais imposto 7%. Aqui eu consegui pagar ele por R$ 4.800,00. Pessoal, aqui, já com imposto. Às vezes aqui vocês conseguem melhores negócios porque fica parado, não vende. Porque às vezes o Panamá não tem tanta procura como nos Estados Unidos. Então, aqui no Panamá você faz bons negócios. E outra coisa que eu sempre digo, pessoal. Você não precisa ir até os Estados Unidos para fazer compras. Tanto as mulheres quanto os homens podem vir aqui, todas as marcas. Para as mulheres, Gucci, Hermenés, Hermesa, Hermenés Gil do Zen é para os homens, Ralph Lauren, Hugo Boss. Tudo que é marca aqui. Relógios, Cartier, Grand Seiko, Omega, Rolex. Tudo tem aqui no Panamá, tá? Durante o mesmo preço e às vezes até dá para negociar melhor do que ir para os Estados Unidos. Venham para cá, façam a residência e já aproveitam, né? Então, esse aqui eu consegui comprar. Aquele Grand Seiko eu não consegui achar no Brasil, né? Para saber o valor. Eu acho que em torno de uns R$ 30.000. Esse aqui sim, o valor dele é R$ 33.150,00 no Brasil, na Sara. Vamos para o próximo relógio. O próximo relógio é o Frederic Constant. Nos Estados Unidos está R$ 4.595,00. Na Frederic Constant mesmo. O outro é na Tudor mesmo e o outro é na Grand Seiko mesmo. Mais 5%. No Brasil eu não achei esse relógio também. Então, eu acredito também que está na faixa de uns R$ 30.000,00. partindo no princípio que é sempre 30% a mais, tá? Ele está... Deixa eu pegar ele aqui. Onde é que ele está? Está aqui. Tá? Ele também tem a caixa aberta atrás. Uns R$ 30.000,00 no Brasil também. E ele é um World Timer, né? Você vai escolhendo as cidades aqui, ó. Você vai escolhendo as cidades aqui e você tem um horário mundial. Tá? Você deixa aqui a sua principal cidade em cima. Aí você acerta ele aqui e aqui acerta o horário 24 horas, né? Então, quando ele vai girando, você saiba o horário nas outras cidades. Certo? Próximo relógio, pessoal. Esse aqui é um Atesan, né? Da Citizen. Ele é um relógio a quartzo, mas ele é um solar quartzo, tá? Ele se acerta com rádio e GPS por satélite, tá? Tá aqui ele. Certo? Tá aqui. Ele é um relógio que eu importei do Japão. Aqui foi nesse mesmo site que eu comprei, na Amazon. Ele vem do Japão. Paguei R$ 1.623,00, tá? E, pessoal, no Brasil eu não achei um correspondente, mas tem um parecido, tá? Que é um Atesa também. Que tá por R$ 18,999. Promoção via Pix R$ 16,149 na New Store. Tá? Ele é um Citizen bem caro, tá? Mas tem calendário perpétuo, né? Nunca desacerta. Ele tem cronômetro. Tem horário do GMT lá de Londres e tal. E é de titânio. Todo de titânio, né? É um relógio legal, tá? Deixa eu mostrar um outro aqui pra vocês, que seria o... Deixa eu botar aqui... Pera aí. Esse aqui é depois, depois... Depois esse aqui. Vou botar aqui pra vocês um Seiko. É o Seiko Alpinist, né? Que eu tenho onde é que ele tá aqui. Aqui. Seiko Alpinist. Tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. Eu paguei R$ 625,00 no site... Opa! Ele tem caixa atrás também, ó. Troquei a pulseira. No site do Terry. O Terry Baldassar, ele tem um canal de YouTube top demais. Deve ser quase um milhão de inscritos. Comprei lá nos Estados Unidos e trouxe pra cá. O preço aqui também tá o mesmo. Foi naquela vez que eu trouxe os cinco relógios. No Brasil, ele tá R$ 6.229,00 na New Store. R$ 5.354,00 via Pix. Desconto, né? Próximo relógio, na Vitorinox. No site da Vitorinox. Tá R$ 1.300,00. É esse aqui. Deixa eu botar aqui um... Deixa eu ver uma foto dele melhor aqui. É que ele tem essa borracha que dá pra botar em cima. Mas tem uma foto melhor dele aqui, ó. Sem a borracha. Ele tem essa... Deixa eu botar aqui. Ele vem com o carnivete, tá? Da Vitorinox. Aqui ele tá R$ 1.300,00 na Vitorinox mais Tex. Ele tem essa caixa atrás aqui também. E ele vem... Ele é todo de carbono. Fizeram um teste, passaram um tanque por cima dele. Ele vem com essa caixinha legal aqui com o carnivete e a borracha que põe em cima dele. Tá? Aí a borracha aqui que põe em cima dele. Ele tá aqui. Vamos ver aqui de novo. Na Vitorinox, R$ 1.300,00 mais 7%. No Brasil, R$ 9,999. Promoção via Pix, R$ 8,499. É sempre mais ou menos 30%. Faz o câmbio. Eu fiz o câmbio a R$ 4,88, R$ 4,90. 30%, 30% mais. Se explodir o câmbio, eu não sei como é que fica. Tá? Se eles vão repassar esse consumidor, não. Vão repassar, vão tentar jogar o estoque, não vão jogar. Isso tudo depende, né? Muito do empresário. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu tenho o Siga. O Siga é uma marca chinesa. Eu indico pra vocês comprarem o Edge. Tem vários modelos legais aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O Edge. Eu paguei uns R$ 300,00. É um esqueleto legal. Bem legal o relógio. Tá aqui, ó. Fala muito... Eu vou botar os links todos pra vocês, tá? Bem legal. Eu comprei o que vem com uma pulseira laranja. Tá? Aqui. Por R$ 300,00 é top. Aqui no Panamá existe uma empresa, a Portex, por exemplo. É um exemplo delas. Existem várias. Que você tem uma caixa postal em Miami. Você manda os relógios pra lá. Vem da China, vem de Miami, o que for. Vem dos Estados Unidos. Manda pra lá. E eles têm a caixa postal deles. E eles trazem e entregam aqui na sua casa, no Panamá. A maioria das coisas... É tudo tranquilo pra passar. Tá? Tá aqui. É... Só troquei a pulseira também. Uns R$ 300,00. Não sei quanto no Brasil. Não sei se chega no Brasil. Não sei. Tem um outro relógio aqui. Que é esse Seagull. 1963. Que é um relógio da Força Aérea Chinesa. Na época, a Força Aérea precisava de um cronógrafo. É o cronógrafo mais barato do mundo. Porque eles foram na Suíça, compraram um cronógrafo de uma marca que estava quebrada. E fizeram um cronógrafo super barato. Tem a marquinha comunista ali no... Aqui no... No ponteiro vermelho. Eu comprei a edição de 40 milímetros. Né? Lume Edition com vidro de safira e Swarm Neck Regulator. Tá aqui. Ele... Quando vocês podem ver, ele tem a parte de trás. Ele não tem o pêndulo pra... Pra... Pra fazer a corda automática. Mas ele tem aqui atrás pra você dar a corda. Ele vem com essa pulseira horrorosa. Eu troquei. Né? Mas enfim, 395 euros. Dá uns 450 dólares com a entrega. Eu troquei a pulseira por uma... Se compra muita pulseira na Amazon, tá? E boas até. Eu troquei aqui a pulseira. Tá? E aqui, ó... Ele é um cronógrafo. Vocês estão conseguindo ver aqui o ponteirinho vermelho. Isso aí. O outro... Um outro relógio que eu tenho, que eu usei bastante, mas hoje eu não uso mais tanto, é um Apple Watch. Apple Watch série 7, 45 milímetros. Hoje eu não uso mais. Comprei essa pulseira aqui. Uso pouco, tá? Pra academia dá pra usar, pra dormir, controlar o sono e tal. É um relógio que eu paguei 750 dólares. Não sei quanto que tá no Brasil. Não tenho nem ideia quanto que é um relógio desse no Brasil. Na época também não. Compara com o relógio da 45 centímetros. Eu não gosto daqueles muito grande, tá? Mas enfim. Comprei esse daí também. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra mostrar pra vocês. Ou era isso. É... Eu acho que era isso. É isso aí, tá? Mostrei todos pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa legal aqui, ó. É... Eu estou à procura desse relógio aqui. Na New Store ele tá 38.999. Via Pixie tá 33.000, é um Longin Flyback. Lá nos Estados Unidos, ele não chegou aqui no Panamá, mas lá nos Estados Unidos ele tá 4.500 dólares. Se você pedir já com imposto e mais uma outra pulseira, duas pulseiras, ele sai por 5.000 redondo. 5.000 dólares, aqui tá 33.149, posso comprar e trazer pra cá. E aqui no Panamá tem a loja que vende o Rolex. Eu entrei na lista de espera pra esse aqui, que é o Kermit, que eles chamam, né? É um Submarine, mas é um Kermit. Também eles chamam de Starbucks. Ele tá no Brasil 78.900. Aqui você vai pagar no máximo 12.000 se você não comprar no segundo mercado, né? Lista de espera de 1 a 2 anos, tá? A diferença é que aqui você entra na lista de espera, nos Estados Unidos você nem entra, tá? Também entrei na lista de espera do GMT Master 2, esse aqui, tá? Esse aqui, ele é... Ah, esqueci o sobrenome dele, o sobrenome não, o apelido dele. Ele tá 114.700 porque ele tem ouro. E eu acho que é o Beer Root, ou o Root Beer, Root Beer no nome, né? E entrei aqui, mas ele tá aqui no Panamá, tá 17.000 ou 18.000 dólares. E você pode usar aqui, tá? Não tem problema nenhum. No Brasil tá 114.000. Quer dizer que eu vou comprar agora? Não, não. Tá na lista de espera de 2 anos. Vai saber e você não é obrigado a comprar. Chegou o relógio, eles ligam pra você. Você quer? Não quer? Não tem dinheiro? Não compra. Tá? Ah, esqueci de um aqui, que é o relógio do fim do mundo. Tá? Do apocalipse zumbi, se a internet acaba, se tudo acabou no mundo e você precisa usar um relógio pra brigar com zumbis, tá aqui um relógio que é o G-Shock, o Cássio G-Shock Mudman, que eu paguei aí em torno de 400 dólares, com a taxa de entrega lá nos Estados Unidos que eu trouxe pra cá, mais um posto, que é um relógio que tem, se acerta por relógio atômico, ele tem bússola, tem barômetro, tem temperatura, tem horário mundial, tem tudo que você possa imaginar, tá? E é um relógio muito forte, né? Você pode pisar nele, arrebentar, jogar no chão, ele não vai quebrar. Então esse também é um desses que eu tenho e eu esqueci de falar pra vocês. Mas é isso, tá? Vamos só recapitular tudo o que eu falei. O que eu quero dizer com tudo isso? Você consegue ter uma vida luxuosa no Panamá porque você pode, porque você não paga imposto, porque não tem a cultura woke aqui, você é beneficiado por você ser uma pessoa bem sucedida, você não tá pagando imposto alto por tudo que você compra, nem imposto de renda porque você recebe renda estrangeira, você não paga imposto aqui e você não tem violência. Você não tem a cultura da violência da pessoa ir atrás de você, botar uma arma na sua cara e tirar o que você tem. Não tem. Você pode usar o seu relógio, joias, você pode fazer tudo. E outra, você pode vir aqui comprar suas coisas e voltar pro Brasil, você não precisa ir até os Estados Unidos, né? E tira a sua residência aqui, você pode tirar a sua residência e não viver aqui, tá? Então isso pro futuro, pra deixar pra você e pra sua família. Eu tenho o Green Card, tá? Então eu ainda pago imposto, mas enfim, lá você desconta muita coisa. Se você não ganha tanto, você não paga tanto imposto. Por incrível que parece que você paga menos imposto que no Brasil. Eu tenho a residência aqui no Panamá, eu tenho a residência no Uruguai, eu tenho a residência no Paraguai e continuo tendo os documentos do Brasil de economista, aqui a carteira de motorista. Portanto, use a teoria das bandeiras. O que quer dizer a teoria das bandeiras? Você vai utilizar dos países o melhor que eles têm. É como a gente utiliza dos investimentos, o melhor que eles têm. Nunca coloca tudo no mesmo cesto, que é o que os nossos avós e pais diziam. Você não pode também colocar tudo que você tem no mesmo país. Diversifique. E se você quiser realmente ter uma vida luxuosa, você pode viver aqui num apartamento que nem esse que eu tenho por 1.500 dólares de aluguel. Você pode ter um baita de um carro por 500 dólares, uma parcela de 500 dólares no financiamento. Eu vou apresentar pra vocês o carro que eu comprei na semana que vem. Você pode ter esses relógios todos com 30% a menos e você pode usar. Você pode ter um carrão de luxo e você não precisa blindar. Você pode ter as suas roupas de luxo, ninguém vai ficar seguindo você na rua, ninguém vai falar mal de você e você pode ter uma vida legal. Certo? Deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vou deixar o link dos relógios aqui. E falem se vocês querem realmente que eu fale mais sobre relógios. Aqui tá o link da consulta também, o link do curso de imóveis, do plano B que a gente vai lançar no ano que vem. E a gente ainda vai fazer o sorteio de uma residência no Uruguai ainda, porque eu já passei de 50 mil. Ajuda a gente chegar a 100 mil que a gente faz outra ainda. Vamos rumo aos 100 mil. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Eu vou ficando por aqui.